E o governador de São Paulo, João Dória, lançou hoje o programa de incentivo à geração de empregos e empreendedorismo. É o Meu Emprego, uma plataforma online que concentra as informações dos programas estaduais de qualificação e empregabilidade. O portal traz ainda um sistema para registro de demandas de cursos por parte das prefeituras paulistas. Em quatro anos, o programa pretende gerar um milhão de vagas no Estado. Nós lançamos o Meu Emprego, Minha Chance e a Minha Empresa, que é o estímulo ao microempreendedor, para que ele possa empreender sob orientação do Sebrae, principalmente Sebrae São Paulo, e nesta orientação ter sucesso e ter êxito como dono do seu próprio negócio. São milhares de novos empregos, de novas oportunidades e de novas empresas também em São Paulo. Legal. E no site www.meuemprego.sp.gov.br, você encontra os detalhes do programa. Acesse.